Quando fala um pajador Também gosto de um conteio de violão Quando ouço os versos que falam do pago Me arrepia e me aperta o coração E garanto que pra quem já foi canteiro Escutando também tem recordação Tenho saudade dos meus tempos lá na estância E das façanhas que eu fiz quando durei O meu bodoque, o meu camis e as arapucas De todas as vidas que por lá eu aprendi Acordava antes de clarear o dia Muito antes de ouvir um galo cantar Preparava um chimarrão de erva boa Mais um dia que estava por começar Ensilhava meu cavalo a capricho Repontava todas as vacas pro galpão Pra quem é campeão sabe dessa lida É sofrida a vida desse feão Ainda me lembro até do meu quadro de laço Entre os abraços dos amigos que ganhei E aquela China que eu tinha no pensamento Que eu dedicava a cada armada que joguei Fico pensando o que me fez sair do campo E sofro tanto com vontade de voltar Pois na cidade a vida é diferente E certamente aqui não é meu lugar Hoje eu vivo em uma selva de pedras Cheia de grades que parece uma prisão Não tenho vaca pra tomar um bom camargo Nem um potreiro pra soltar meu alazão Pra o patrão velho lá do céu faço um apelo Com alguns persuelos carregado de saudade Das coisas boas que eu tinha lá na estância E neve é livre da ganância da cidade Pra o patrão velho lá do céu faço um apelo Com alguns persuelos carregado de saudade Das coisas boas que eu tinha lá na estância E neve é livre da ganância da cidade Das coisas boas que eu tinha lá na estância E neve é livre da ganância da cidade Música E neve é livre da ganância da cidade